Oi gente, tudo bem? Então, hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo muito diferente que eu nunca fiz aqui no canal pra vocês Que é o que? Um desarrume-se comigo! Então gente, esse desarrume-se comigo vai funcionar assim, né? Eu acabei de chegar da escola e agora vocês vão ver eu me desarrumando pra poder tomar banho, colocar o pijama e pronto É, todo dia eu faço isso, né? Tiro meus acessórios, tiro minha maquiagem, inclusive eu tô aqui com a minha água micelar Já tá acabando, ai tristeza, tá acabando a minha água micelar, né? Porque ela faz um monte de coisa, né? Limpa, hidrata, essas coisas desresca, né? E também tem o que? Algodão, tinha um, né? Que tinha 70, só que acabou, daí minha mãe comprou outro Então, hoje nós vamos fazer um desarrume-se comigo, certo? Então vamos lá Mais um, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e tudo mais Então vamos começar Bom, galera, vou começar tirando o meu brinco Au! Minha avó que me deu, tá gente? Esse brinco, era dela? Ela me deu Ela me deu Muito bonito, ela deixou bem brilhante Porque assim, eu sou uma pessoa que eu gosto muito... Ai, minha orelha Doeu Então, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de brilho De brilho, glitter, essas coisas Tudo que tem a ver com brilho, eu amo Eu amo muito, muito, muito Eu adoro brilho, ainda mais brilho rosa Brilho colorido Brilho assim, né? Também, ó Uh! Eu adoro Adoro, amo muito, muito, muito Então vou colocar aqui, ó Aqui, gente, aqui, ó Tem uma prateleira aqui em cima Tem duas maletinhas, né? Em cima de um tripé Aqui, meu De um tripé Então vou colocar meu brinco aqui Onde eu sempre coloco, né? Vou tirar meu anel, ele lindíssimo Que tem um M, ó Melissa Matheus Que é de ouro E a moça que me vendeu Falou que era ouro bom Que eu posso até lavar Que ele não escurece Lindo, né? Que às vezes, né? Eu lavava, né? Com o anel Daí eu vi aqui Algum tempinho, né? Ele escurecia Aqui é o meu colar Minha mãe que me deu Tava lá no salão dela Lá me deu Muito bonitinho Vou colocar aqui Meu anel Eu sempre deixo aqui Em cima da minha pateadeira, né? Galeras Tô aqui em frente De um espelho gigante Na verdade De vocês, esse espelho Eu tenho um espelho gigante aqui Vou tirar minha sandália Olha aqui, gente Minha sandália Só pra vocês Linda, né? Lindíssima Ela Ela é rosa Minha cor favorita Então Então vamos agora Tirar a maquiagem Porque passei pó Passei sombra, né? Tá quase saindo Até meu batom Já se foi Faz tempo Foi faz tempo Tempo, tem tempo Vamos começar Tem algodão Nossa, algodão de fervente Olha, ele tem bolinhas, ó O outro que eu tinha Não era assim Ele era lisinho, lisinho Tem que colocar meu micelar Que já tá acabando Preciso de uma nova Colocar com umas gotinhas Sonho, né? Olha, gelado Vou olhar pro espelho gigante aqui, gente Porque assim Eu tenho dois espelhos E vocês tem aqui Mas aqui como é Maior, né? Eu consigo ir melhor Às vezes eu tomei o olho E arde Mas depois passa Então, gente Vocês devem estar se perguntando Como é que foi a escola, né? A minha escola foi muito Blaster, blaster, blaster Legal Eu amei muito Né? O dia de hoje Foi muito legal Eu sempre dou muitas risadas Converso com todo mundo, né? Todo mundo diz que eu sou preferida E tal Também todo mundo diz que eu sou popular Né? Ui! Quase caiu Nossa, tô ficando muito tabanada Meu Deus do céu Muita gente na escola Diz que eu sou o quê? Popular Assim Não ligo o que falem Podem falar o quanto quiser Que eu não ligo Né? Assim Podem falar que eu sou popular Podem falar que eu não sou popular E tal Essas coisas Podem falar Porque eu sei o que eu sou Pode falar Eu sei o que eu sou Então Mas é assim Eu não me acho tão popular assim, sabe? Não me acho Não me acho popular Né? Não me acho Bom, gente Tirando isso Escolhendo muito legal Fiz lições, né? Fiz lições de português Geografia Que amanhã também, né? Tem prova de geografia Em plena quase Aspeta Jesus Cristo De segundo vai parar Ah! Segundo me merda, gente Ai, com a choreta Que oi Peraí, segura O irmão Uh! Já tem a minha nota de ciências Que foi 9,5 Ah! Peraí minha nota E assim Tô feliz Porque Não fiquei de recuperação Ok? Então Depois dessa semana Né? Só na segunda-feira Que tem prova de matemática O terror da vez Ai, socorro Antes eu fazia Prova de matemática Lá na secretaria Né? Porque eu tinha Déficit Eu tenho Déficit Atenção, né? Então eu fazia A secretaria Mas agora Assim Eu tô Costumada a fazer Na sala mesmo, né? Qualquer coisa, né? Eu falo Com a Pro Olha aqui, gente Gercote Daí eu falo Com a Pro Pra ajudar Em algumas questões Né? Que assim As contas que eu sei Eu sei tabuado Eu sei conto E tal Mas eu tô aprendendo Umas coisas novas Meu Deus do céu A Pro falou Que até depois Né? De Acho que depois das férias Depois das férias Eu acho A gente vai aprender Números depois Das vírgulas Tipo Número Não inteiro, né? Gente Número depois Das vírgulas Socorro Não sei, gente Esse quinto ano Tá difícil Tá difícil Mas eu aguento 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 Porque assim Tem coisa muito pior Do que isso Eu aguentei minha cirurgia Eu aguentei muita coisa pior Então Não, manja minha bola Então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse desarrumasse comigo Bom, eu acho que hoje Acho que eu vou gravar o story Né? Depois do banho Eu acho Acho que não Tenho certeza Tenho certeza que eu vou gravar Né? Acho que eu tô cheia de pó ainda De dar na cara Não sei Então Apesar de não aparecer, né? Depois do banho Eu vou postar um story Vai lá no meu Instagram MeltoBel369 Tá? Eu agora vou tomar banho Vou com a pijama Fica linda Cheira Olha pra dar de dormir Tá bom? Beijinhos Tchau, tchau 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 Tchau